Opa galera, beleza? Aqui é o Eugian Polvilho e hoje a gente está aqui para trazer um gameplay de League of Legends. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, tutorial barra gameplay. E o último foi de uma série, eu acho, mas faz muito, muito tempo, então resolvi trazer aqui para vocês. Bom, como vocês podem ver, eu estou de Singed. Singed é meu man, é o meu campeão favorito, então eu desse boneco entendo, como diria o BRTT. E vamos lá, para começar a partida, você pode escolher entre três itens, que são o anel de Doran, você pode começar com o anel de Doran, você pode começar com a bota, é mais de três itens, vários itens, você pode começar com o escudo de Doran e várias coisas, mas eu, como eu sou, prefiro o sustento, eu começo com o frasco cristalino e três poções, na realidade agora foi quatro, porque eu estou bastante tempo na base. Primeiramente, eu queria agradecer ao Tihamistia, o Tihraenzo, que me deu essa skin na promoção, eu tinha pedido no vídeo do Best Singed BR, lembram? E ele me deu, eu queria agradecer muito a ele, então esse vídeo é dedicado a ele, é a segunda skin que eu ganho, nossa, você não sabe como é que é, você sabe como é que é divertido ganhar uma skin. Primeira skin que você upa, é o quê? Por quê? Porque sim, que é a skin que vai dar dano do Singed, FPS, não ligue para FPS, que eu frappe, agaça FPS, tá? Vamos lá, vamos farmar, parece que a gente está sozinho no top, isso pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, porque não vai dar para... Ah, tá, eu throw no. Beleza. A gente vai farmando, o Singed usa a runa de quinta, a gente usa a quinta de movimento speed, as gilfos de poder de habilidade, porque ele começa com muito pouco AP, né, Singed é totalmente leite, e ele começa com quase nada de AP, e como a maioria dos tops que você pode enfrentar é AD, você não precisa de resistência mágica, no começo, né? Mas aí se você, se tiver o, o, a PC estiver dando muito problema, não tem problema nenhum, você vai pegar o, um poder, um resistência mágica, e vai, simplesmente vai continuar o jogo de boa, campeão, e eu, o Kong acabou de morrer. Tipo, nesses vídeos assim, eu não vou ligar se eu perder ou ganhar, eu quero mostrar mais o campeão, o Liga, o Singed tá meio esquecido, velho, sempre que eu posso ao jogo de Singed, ele tá meio esquecido, eu não sei porquê. Ele é um ótimo campeão, na minha opinião, ele é o melhor campeão top, ah, eu perdi um farm ali, perdi o caminhão, velho, que é a pior coisa que eu posso perder. Olha, a objetiva do Singed é o seguinte, você iniciar TFs, ele é ótimo pra iniciar TFs, tem vários skills que ele pode pegar pro seu, aí ó, fui falar merda, e errei o farm. Tem vários skills que você pode arrumar pro seu ADC, e seu mid lane, né, ele ia etc, o kit dele é bem bom, ele tem um slow, ele tem um slow, ele tem uma lentidão, é, slow é lentidão, mas ele tem o puxão, o veneno, que eu não usei até agora, tô, não usei nenhuma das minhas potes, então já posso dar uma veneninha nesses bichos aqui. E o Trundle tá muito tanker, velho, vai ser um pouquinho difícil aqui. Ixi, esse Lissin, esse Lissin, vamos lá, a gente pega aqui esse farm, o Trundle, o filho da mãe. Beleza, daqui a pouco esse Lissin tá aqui, já tô até vendo, vamos fazer um clássico cristalino aqui de uma vez. Vamos pegar esse Trundle, se ele chegar perto, ah, ele não chegou perto. Aí você vai upando o quê, velho? O E ou o W vai da sua preferência. Eu gosto de upar mais o E, porque... Mas sempre upe o quê, porque é o que vai dar dano no Singed, é o objetivo do Singed. O que eu mais amo no Singed é que não tem nenhum campeão parecido, tipo ADC, ele atira. Cada um atira com arma, mas atira. O Singed é o único campeão do jogo que tem que fazer correrem atrás de vocês. Isso já me agradou no Singed, por isso que eu jogo muito com ele. Eu jogo muito com ele no sentido de jogar com ele, não que eu jogue bem com ele. Mas eu considero que ele é o meu melhor campeão, não é o meu main champ, então eu não posso vacilar, pelo menos nesse vídeo. Pelo menos não posso vedar. Porque como eu tô estudando agora, tem que ficar muito mais corrido o tempo, né? Eu gosto de editar os vídeos e tal de LOL, mas nem vai dar pra editar. Porque... Tô estudando e tal, tô fazendo essa corrida aqui pra... Porque... Ah, tem que agradecer, né? Tava desde o dia 25 sem jogar. Consegui jogar ontem, virei a madrugada jogando, esse LOL rouba a alma demais. Um polvilho versus um bacon. Festa 25 com freps, velho. Uma coisa de ensino de Deus, não. Tá bem... É... Tá bem... Razoável o top por enquanto, né? Vem cá, neném. Vem, neném. Tá zoando o Singed, mano. E o Singed é outro que ele, tipo... Ele não vai dar dano todo e vai matar. Ele vai matar aos poucos, lentamente. E vai foder no personagem. Outra coisa que você pode fazer com o Singed é isso aqui, ó. Você pode farmar na lenda do inimigo. O que que você faz? Você pode ficar nesse matinho. É bem arriscado, então. Você já tem que estar preparado. Ele provavelmente vai vir. Você fica aqui. Mas eu acho que o diângulo dele tá aqui, por aqui. Você fica aqui. Na lane dele. Você invade. Aí depois, você vai matando os minions, né? Vai pegando os minions aqui dele. E o que que vai fazer? Aí o... Trash veio. Trash não. De Singed. O Singed ia ficar com o outro porque ele tem passes rape, mas eu vou morrer. Morri. Que bosta. Viu, galera? Mas quando vocês forem fazer isso, não sejam idiotas como eu, beleza? Sejam espertos. Não façam isso. Vamos fazer aqui isso. Lembrando que o Singed é late game, tá? Vamos fazer aqui, ó. Sobrou item. Sobrou mana. O inimigo está implacável. Só que esse licinho tá fdp, viu? Tá muito fdp. Eu tava ganhando top, como vocês viram. E... Vamos lá. Nosso jungle meio desligado. Ele queria top, mas eu tinha pedido top primeiro e tal. Tô a caminho. Ah é, tem que deixar ativado que eu esqueço. Eu esqueço de tudo quando eu tô fazendo o vídeo. Você deixa ativado aqui pra ficar... É... Terminando a gota. Ah, os caras já estão falando em GG. Ele diz, sim. Sim. Ah, vai ter uma boia, velho. Eu vou carregar essa bosta. Vocês vão ver. Vamos lá. Eu espero, né? Vai ser o carrego. Sim, velho. Ó, Singed facilmente carrega no jogo, velho. Principalmente porque ele tem alta quantia de farm. É só você pegar o Q e farmar. E a gota... Por que você tem que usar a gota? Porque a gota vai tanto aumentar a sua vida quanto a sua mana. Porque 25% de toda a vida mana do Singed vira vida. Ou seja, esse item vai ajudar muito porque vai fazer você ficar tanque. Ele vai fazer você ficar mais tempo com o veneno, entendeu? E por isso... Esse item é tão bom. E o Lee Sin tá aqui, ó. Sai daqui. Vai, vem mesmo? Vai, toma dano da tona, então. Ai, ai. Gasta a loot mesmo, animal, idiota. O cara tava brincando comigo. Ai, perde vida pra caralho mesmo. Deixa a ward aqui mesmo, seu jumento animal. Nossa, velho. Vamos lá, vamos farmar. Eu acredito, velho. Eu acredito. Deixa o Q, deixa o Q, deixa o Q. Deixa o Q. Ai, por que que eu tenho? Agora já é. Vamos andar, pelo menos, andando nesse bicho aqui. Eu lutei, velho. Mas eu nem sei porquê. Tipo, eu fui no susto. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um tutorial de Singed. Tô fazendo merda. Vamos lá. Vamos lá. Ele já tá com pouca vida. Ah, o bom do Singed é que quando ele ser Uta, ele já dá a cooldown na negócio. Aí, enquanto a Uta ativa, ele já vai dando cooldown. Eu vou farmar um pouco aqui a lane dele. Aí, se eu ver se ele tá chegando perto, eu saio daqui. Ah, ele tá chegando perto. Então, eu vou sair porque provavelmente ele vai me dar de cara com um Lisega. Sabia. Ai, 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 ai. Vou morrer. Aqui é assim, gente. Sobreviver. Nossa, velho. Mas eu, esse Lisega, velho. Quanto que tá? 0 barra 3 nosso Hong Kong. Que? Que? Ai, eu gosto, velho. Será que eu vou pôr esse vídeo lá mesmo? Um inimigo foi eliminado. Nossa, que lixo, velho. Nossa, que lixo, velho. Eu tenho que dar uma de velho mestre e usar nas partidas que eu já sei que eu tô bom, tá ligado? Eu joguei bem. Tipo, como ele tá por cima? O cara achando que corre mais que eu. Ele achou certo porque correu. Ele achou certo porque correu. Droga. Droga. Ele achou certo porque... Além dele, porque ele vem me seguir, e os minions dando um dano na torre. Como o Lee Sin tá bot, fica de olho onde o jungle tá. O jungle tá bot. Pelo menos tava, agora eu volto. Ah não, o Lee Sin tá bot ainda. Deixa ele bot lá. Vou farmar mais a jungle inimiga. A lane inimiga, Holy. Agora o Lee Sin já tá vindo. O Lee Sin é muito FBP. Vocês perceberam que o Kong não ganhou nenhuma vez, né? Enquanto o Lee Sin ganhou duas vezes aqui. Vamos lá. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ser pacíficos. Ali. O Lee Sin tá tancando é tudo, mano. Não, mas aquele mole que eu dei que eu morri pro Lee Sin, hein? Caraca, mano. Vamos. Vamos, vamos. 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 Olha isso, velho. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Ele é muito fdp, imagina se ele é vice, ele é cego, vou tentar dar pena ele na late, só levar para o late, porque esse truando aqui morre e não é muito bom, mas esse lice com o jungle bom faz toda a diferença né. Vamos lá, pelo menos me falaram né, Lilith é pior, o early do Lee 5 é muito bom. Nossa esse vídeo vai ficar gigante, a bateria tá acabando, mata, 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 vamos socar os caras.